Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é o Juninho, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui é tudo nosso Na verdade, Juninho03, o canal não é só meu, também é de vocês Já peço humildemente aí pra que você vai catando chinelo e vai dando aquela pancada no like Se você não é inscrito no canal, fica o convite pra você fazer parte dessa família Aqui é tudo nosso E me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão tudo aí na descrição É só você clicar e me seguir lá também, bora trocar aquela ideia, fazer um barulho, fazer um volume lá também E já agradeço a vocês aí, somos mais de 26 mil inscritos Graças a vocês, graças a Deus que tem abençoado o canal E vocês tem dado aquela moral enorme, valeu mesmo de coração E vou falar hoje sobre três motos que batem de frente com a GSX-S750 Eu olho pra essas motos hoje como concorrentes direto da GSX-S750 E eu vou falar baseado em três motos que eu já testei Se tiver mais alguma que eu não testei, aí as Ducati da vida por exemplo, nunca andei numa Ducati Mas eu vou falar baseado em três motos que eu já testei Pra ficar mais justo o comparativo que eu tô fazendo Bom, a primeira que eu coloco aqui que bate de frente com a GSX e a Z900 Porque é uma moto que tá com preço aproximado Já começa por aí que eu falo de comparar elas Minha opinião é que em termos de desempenho ela ganha da GSX Tem mais torque, tem mais velocidade final Pelo que eu andei comparando e vendo os top speed aí no YouTube Percebi que ela tem mais velocidade final Posso estar enganado Mas eu sei que ela acelera mais forte que a GSX Então num possível pega entre as duas A Kawasaki Sairia melhor Ganhei um joinha ali do policial Espero que ele siga o canal também Tem muitos amigos aí que dão rolê comigo no final de semana São militares Pessoal que eu jogo bola de domingo também Então, o máximo respeito a vocês policiais Eu tava falando da Z900 sobre o desempenho dela Em termos de velocidade ser melhor do que a GSX Mas tem que levar em consideração que nem todos Tem isso por base pra comprar uma moto E eu acho que não deve ser base mesmo Você tem que ver o seu estilo, moto que você gosta Concessionária que tem disponível na sua região Porque isso ajuda muito e faz diferença Você poder dar as manutenções dentro da sua casa De boa Facilita demais a vida O que que eu acho a GSX mais vantajosa que a Z900? Preço Pelo menos aqui em São José do Rio Preto A GSX tá nos próximos aí dos 39 mil A Z900 tá próximo dos 43 mil Tô falando valores aproximados, tá? Eu não... Faz algumas semanas que eu não vou lá na Kawasaki Então eu tomei por fora dos preços A GSX, tô falando pelo preço do site Tá aí próximo dos 39 mil Então é uma vantagem Em termos de custo aí que você vai estar economizando Adquirindo uma GSX Outra coisa Em termos tecnológicos A GSX também sai na frente Tem controle de tração, né? Seria só isso, na verdade Porém Sendo honesto Eu não vejo uma necessidade Da Da Z900 Ter todo esse recurso tecnológico Por quê? É uma moto muito fácil de dosar a aceleração Você quer ela forte? Enrola o cabo Quer ela andando de boa? Não enrola tanto o cabo Tá bem distribuída A velocidade dela Dá pra você Dosar bem Em termos de design Eu prefiro a GSX Acho mais bonita Mais encorpada Se bem que eu acho linda também a Z900 Mas Pro meu gosto Vou de GSX Em termos de design também Agora eu vou comparar com a segunda moto MT09 Outra moto também Com valor aproximado aí Seus 43 mil Mais ou menos Tô falando aproximado É outra moto que bate de frente Com a GSX Velocidade final Se ela for original GSX ganha Mas em torque A MT09 Sai bem na frente Ela atinge seu top speed Muito mais rápido Que a GSX É uma moto Emocionante Torcuda Eu acho que é muito forte Pra moto que é Deveria vir com mais proteção Ao piloto Mais tecnologia Porque a moto É bruta Demais Quando o pessoal falava Ah a MT09 É bruta É isso É aquilo Eu achava que era exagero Até eu poder testar uma Que foi a do Neto Neto Bomber 09 Dá uma força Dá uma moral lá no canal dele Também amigo nosso Fez uma dancinha sensual Esse dia O vídeo dele tá bombando Aqui no canal Depois vocês dão uma pesquisada aí Dança sensual Versus GSX 750 Z800 E MT09 Foi um comparativo E no meio do vídeo aí O Neto fez uma dança muito louca Só pra quem sabe A MT09 é uma moto Estilosa Diferente Ela Tem aquela característica Design peculiar Que é só dela Alguns gostam Outros não Eu acho bonita Não mais do que a GSX Mas eu acho muito bonita Estilosa Aquela balança Que ela tem É sensacional Aquele desenho curvado Pra mim É uma das balanças Mais bonita Na categoria É a da MT09 E cara É a moto mais emocionante Sim Forte pra caramba Sai pulando Todas as marchas Que você acelerar O negócio É diferenciado É incrível mesmo Pra quem gosta De sair arrancando Igual louco É a moto ideal Tem gente que se preocupa Com velocidade final Tem gente que quer Aquela emoção De sair A cada semáforo A cada par E sair rasgando Existem pilotos E pilotos Tipos e tipos Andando de boinha Aqui Sem pressa Bom Seguinte galera Esse Na minha opinião É as três motos Que são Hoje Nessa categoria De 750 900 cilindrados São as motos Que Estão se equiparando Acho que dá pra Pra pensar Nas três aí Como fortes Concorrentes Uma da outra Claro que É a minha opinião É a maneira Como eu vejo Eu falo baseado Pelos testes Que fiz em cada uma Certo? Se eu tiver deixando De falar alguma coisa Que vocês queriam saber Posta aí nos comentários Dá aquela força Não esquece Bate no like Se você não é inscrito No canal Fica o convite Pra você fazer parte Dessa família Me segue nas redes sociais Instagram Facebook Link tá aí na descrição E vamos que vamos Aí custo de manter São valores bem aproximados Viu galera Todas elas Tem um custo muito parecido Pra manter É mais fácil achar Acessórios E peças aí Pra Z900 E pra MT09 Do que pra GSX Uma porque ela é novidade E outra que é Suzuki Não é muito boa Assim em termos de peças Pra encontrar no mercado Geralmente leva um tempo Isso você não teria Problema com a Kawasaki Pelo menos aqui em Rio Preto E nem com a Yamaha São pontos pra você analisar Certo? Então forte abraço aí pra vocês Fiquem com Deus Tamo junto aqui É tudo nosso Vamos que vamos Eu fui